E aí moçada bacana, tudo beleza? Aqui Zé Lão Teixeira mais uma vez com vocês para a gente falar um pouco de sociologia. Hoje a gente vai identificar as mobilizações e conflitos existentes na sociedade contemporânea e as lutas decorrentes desses conflitos. Então dois pontos, conflitos sociais e lutas populares. O que a gente entende por conflitos sociais? São movimentos dentro da sociedade que buscam a cidadania, que se pautam em reivindicações para melhores condições de vida. Esse conceito surge lá em meados do século XIX com Marx e Engels quando fazem a análise da exploração do capitalismo com os trabalhadores e de lá para cá esse conceito veio ganhando significados um pouco variados, mas sempre dentro desse parâmetro de falar sobre exploração, concentração de renda, desigualdade, riqueza e pobreza, latifúndio, patriarcalismo, desemprego. Portanto, vocês já podem imaginar que esses conflitos sociais existem tanto no campo quanto na área urbana e de um tempo para cá no ciberespaço. São reivindicações, são lutas por melhores condições de vida, por melhores condições de existência, principalmente dentro do mundo capitalista. Então essas lutas têm um papel fundamental na organização social porque elas reivindicam direitos, né? Contestando certas normas sociais. E eles podem se organizar em diferentes frentes, né? Políticos, étnicos, raciais, sexuais, entre tantos outros. E o ponto dois, moçada, lutas populares, né? Vocês sabem, vocês conhecem, vocês veem o tempo todo nas mídias, né? As lutas populares que tensionam o social, que tensionam as diferenças de classes, diferenças culturais existentes na nossa sociedade, né? Como já falei anteriormente, essas lutas populares dentro do quadro de conflitos sociais, eles podem ocorrer no campo, eles podem ocorrer na área urbana e também no ciberespaço, né? Então, são movimentos que expressam um esforço de construção social a partir da participação de indivíduos que agem coletivamente por melhores condições de vida, contra qualquer tipo de exploração. Então, por exemplo, a gente vai ter desde o movimento feminista até a revolta do Buzu em Salvador, né? Então, o movimento feminista, ele tem diferentes frentes, ele tem diferentes maneiras de agir e tem diferentes bandeiras dentro dessa questão da emancipação da mulher na sociedade, né? Nós temos o movimento dos trabalhadores, dos operários, dos bancários, dos... enfim, das pessoas que trabalham em diferentes frentes, em diferentes maneiras de produção, que em determinados momentos se mobilizam, se organizam para reivindicar melhores condições de salário, melhores condições no ambiente de trabalho, entre outras coisas, né? Nós temos também, na área urbana, por exemplo, a luta do sem-teto, que se mobilizam para moradias populares, se mobilizam para que o Estado possa contribuir minimamente com o Estado de bem-estar social, né? Que cada vez mais parece que ele vai diminuindo no mundo todo e principalmente no Brasil. Essa ideia de uma intervenção mínima do Estado para que ele garanta condições mínimas de sobrevivência para as pessoas que são excluídas, né? Da sociedade. No campo, nós temos o movimento do sem-terra, que tem uma atuação muito grande, muito importante, né? Na história brasileira contemporânea. O que que eles defendem? Condições de ocupação da terra através de uma reforma agrária, né? Para que eles possam produzir para sobreviver. Isso é muito polêmico, porque toca na questão do latifúndio e as forças do latifúndio são muito grandes politicamente, né? Nos poderes legislativos estaduais e federais, né? Nós temos também os movimentos ambientais, os movimentos étnicos, temos os movimentos estudantis, o movimento gay, temos as paradas para garantia de direitos civis, enfim, é uma luta contra o preconceito em relação a todas as formas de exploração. Essas lutas populares são orgânicas. Elas ocorrem em tempos diferentes, mas geralmente por condições que não mudam nesses tempos diferentes, as condições de exploração que permanecem, né? Então, hoje, a gente vê também no cyber espaço inúmeras formas de organização e de reivindicação para melhores condições de vida. Por exemplo, o movimento de 2013, né? A Revolta dos Estudantes, que também tem inúmeras versões, mas ela foi muito interessante. A maneira como os jovens se organizaram para poderem ir para as ruas, para poderem fugir da repressão e para a reivindicação que eles faziam. O movimento dentro das redes sociais foi muito grande e definidor da situação. Beleza, moçada? Então, por hoje, vamos ficando por aqui e um beijãozão para vocês. e o barão de desenvolvimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.